Música Vamos falar de emoção Mais emoção Notícia boa Pelo menos pra um dos lados, né? Ontem teve a semifinal do Campeonato Paranaense, primeiro turno Toledo e Cascavel jogavam em casa Quem vencesse, passava pra final E o Toledo conseguiu passar Pelo operário, mas foi com emoção Até o último minuto Nos pênaltis, o Porco conseguiu Passar pelo operário, se garantiu Na decisão, feito histórico e inédito Deixa eu cumprimentar a pesada aqui Como está? Os heróis, então, que vieram representar Tudo bem, meu irmão? Zagueiro Eduardo Luiz, que fez o gol No empate, e o André Luiz, que pegou O pênalti, que deu a vitória Pro Toledo e garantiu o time lá na final Do primeiro turno, maravilha Vamos ver como foi esse jogo? Bora, vamos lá Os 4 mil torcedores No 14 de dezembro Viram um jogo que entrou para a história E antes da bola rolar Muitos acreditavam na classificação do Toledo Contra o operário de Ponta Grossa Dois a um para o Toledo Sofrido ou tranquilo? Jogo disputado Mas também tinha torcedor dividido Nós somos de Ponta Grossa Mas estão torcendo para qual time? Nós moramos aqui em Toledo já há 14 anos Então hoje nós estamos neutros E que a torcida é mais ou menos para um lado ou para o outro? Mais ou menos A gente pode torcer com a mão para baixo? Que mão para baixo que nada Logo aos 7 minutos A torcida do Toledo sacudiu o estádio Quando o zagueiro Eduardo Balançou as redes para o Porto A gente procura estar sempre na área Principalmente bola parada E acabaram cruzando a bola na área Deu um bate e rebate A bola acabou sobrando ali Eu tinha a felicidade de fazer o gol Mas o torcedor também ficou apreensivo Quando o Aine machucou a coxa direita E saiu de campo de ambulância Ainda assim o palpite na vitória do Porto Estava de pé Acho que dar 1x0 está bom Ganhando 1x0 está bom para o Toledo Para o placar ficar mesmo 1x0 O goleiro André Luiz fechou o gol no segundo tempo Uma sequência de boas defesas Em que o goleiro parecia ser imbatível Lá na frente o Willian chegou a marcar para o Porto Mas estava impedido O gol não valeu Só que no finalzinho Aos 44 minutos Cleiton conseguiu tão buscado o gol do Operário Que levou a decisão da vaga para os pênaltis Hebson abriu as cobranças Marcando o primeiro para o Toledo Schumacher do Operário chutou para fora Eduardo, que tinha feito o gol do Porco Dessa vez parou no goleiro do Operário Robinho deixou o placar igual 1x1 nos pênaltis O goleiro do Fantasma também defendeu o chute de Neto Mas Cleiton, autor do gol do Operário Mandou dessa vez no travessão Willian colocou o Toledo na frente E na cobrança de Lucas Batatinha para o Operário O jovem goleiro do Porco brilhou Defesa histórica que deixou o Toledo a um gol da classificação Gol que saiu dos pés de Guilherme Para a festa da torcida A frieza de bater o pênalti foi em treinado Foi em treinado semana toda O pênalti dessa maneira Eu sempre bati pênalti dessa maneira Olhando para o goleiro Ele escolheu um canto e eu bati no outro E está aqui um dos atletas mais procurados pela torcida após o jogo O goleiro André Se sente um ídolo da torcida depois de pegar um pênalti aqui No finalzinho, na decisão Cara, eu não falo um ídolo Eu acho que o carinho é muito bom Muito bem-vindo Como eu falei para você antes Eu só tenho a agradecer a Deus por esse momento que eu estou vivendo Por esse carinho, esse apoio que eles me passam Eu falei que eles são 10% de jogador E eles vêm nos apoiar hoje A casa lotada Fizeram a diferença sim Nos empurraram, nos apoiaram E isso fez bastante diferença Para a gente poder fazer um grande jogo e sair para a classificação Está premiada a humildade Está premiada a dedicação, o empenho O querer O querer um pouquinho mais para a sua história E Toledo ganhou com isso Acho que Toledo hoje ganha uma situação que poucos têm Que é saber que se for futebol feito com seriedade Todo mundo participando, dá certo Os ídolos do Toledo estão aqui representando todo mundo Os torcedores, rapaz Gostei inclusive do empenho da torcida da galera Pessoal, olha, programão de domingo mesmo E merecido, né Valdinei? Com certeza O time fez uma excelente campanha até agora Está invicto, não perdeu nenhum jogo Mas vamos começar a conversar Conseguiram dormir, absorver essa emoção toda Porque eu acho que nem vocês imaginavam Que ia ser assim, desse jeito No último pênalti Levando gols 44 E conseguir a classificação Obrigado pela participação, Eduardo Com certeza, né? A gente sabe da dificuldade que ia ser o jogo Pela grande equipe do Operar Que já se mantém com o mesmo elenco Há praticamente dois, três anos Então a gente sabia que ia ser um jogo muito difícil Mas com a superação, a dedicação, a vontade de todos Aí a gente conseguiu a classificação Mais do que nunca, aquele apelido Santo André tem feito efeito E mais uma vez você conseguiu ajudar o Toledo A conseguir o empate Depois da vitória nos pênaltis E continuar sonhando com esse título, né André? É um apelido carinhoso Que é sempre muito bem-vindo, né? Graças a Deus eu consegui ajudar a equipe do Toledo Em algumas situações Consegui fazer a defesa E ajudar a equipe Mas isso acho que não é só mérito meu E sim de todo o grupo De toda a comissão O Toledo em si Então fico muito feliz Momento muito maravilhoso na minha vida E toda honra e glória a Deus E o mais bacana é que vocês dois são de Toledo, né? Moram lá Tem uma relação com a cidade E conseguir levar o time da cidade de vocês Para a final Quando muitos não acreditavam Como o Agenor falou Imagino que tem um sabor ainda mais especial Com certeza, né? A gente foi criado na cidade de Toledo Saí muito novo para rodar o Brasil aí E agora estou voltando aí Para ajudar a equipe, né? Fico muito feliz Muito contente Pelo momento que a gente está vivendo E espero que a gente possa ir lá para Curitiba E fazer um grande jogo E conseguir o título O que pensar agora dessa final, André? Para jogar fora de casa Lá no Corpo Pereira Favoritismo de alguma forma É do Curitiba Mas o Toledo já mostrou nesse campeonato Que tem capacidade para jogar de igual para igual Com os grandes Já jogou em Curitiba Empatou lá em 0x0 O que você está imaginando para esse jogo? Vai ser um jogo complicado Um jogo difícil Contra uma forte equipe que é a do Curitiba Mas eu acho que independente de qual time seja Independente de qual situação seja A gente tem que ir lá e se impor Claro, com respeito Com todo respeito Mas a gente tem que se impor buscando resultado A gente ficou com o objetivo na frente Vamos fazer de tudo para conquistar O que falar para o torcedor agora? O time conseguiu esse feito histórico De chegar a uma final de um turno De repente conseguir o tão sonhado título Que seria algo realmente fantástico para o time O que o torcedor pode esperar de vocês? Claro, está fazendo festa, está comemorando Mas tem aquele saborzinho de ganhar um título Com certeza Nós jogadores estão cientes dessa responsabilidade A gente vai fazer de tudo para conseguir o título A gente sabe da dificuldade que vai ser lá Vai ser pressionado pela equipe do Curitiba Mas a nossa equipe se porta bem jogando fora de casa Então a gente vai procurar fazer um grande jogo E dar esse título para a cidade e para o clube Se precisar de um centroavante Pelo gol que você fez, está lá Com certeza Se sobrar uma oportunidade, a gente está aí E o André vai ajudar mais uma vez A salvar o time se precisar lá atrás? Espero que sim Junto com o sistema defensivo Junto com a equipe em si A gente vai fazer o nosso melhor Vamos dar o nosso melhor sim E espero que a gente possa fazer um grande jogo E podemos sair com essa vitória e com o título Parabéns mesmo pela campanha Pela vitória Pela semifinal que foi Muita sorte e sucesso para vocês na final A gente vai estar acompanhando e torcendo Para que vocês consigam voltar de Curitiba Com o título para segunda que vem A gente está de novo aqui no Meio Dia Paraná Comemorando, festejando essa conquista Obrigado pela participação Muito obrigado Muito obrigado por estar aqui Obrigado 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 Obrigado